Ah, tá. Quantos nomes... Ah, tá, tá. Quantos nomes a divisão de acesso da Stock Car já teve? Eu acho que... Campeões? Ah, já teve Stock Series, Stock Light... Ah, tá. Eu falei que eu tinha que estudar isso. Três. Quatro nomes. Cinco. Eu chuto quatro. Conheço três. Cinco. Eu acredito que tem outros que eu não lembro. Quis. Já teve três nomes. Quatro. Duas. Dez, dez. Eu não lembro os nomes. Stock Car Series, Stock Light... E Stock B, como tu acabou de falar. Eu acho que teve dois que eu não me lembro. Já foi um brasileiro, né, de marcas... Não. Mas tinha alguma coisa de brasileiro, né? Brasileiro de turismo, Copa Montana, Copa Vicario. Se não me engano, é esse. Quanto que era? Ah, de matemática. Não é meu forte. Sou mais história mesmo. Contando junto, acho que seis. Não sei se acertei. Não sei se acertei. Ah, de matemática. Tchau. Legenda Adriana Zanotto